Vou pegar o Murilo aqui nesta casa Eu acho que aqui não caiu ninguém, galera Acho que dá pra gente ficar aqui, velho Não, caiu dois carinhas só Mas dá pra gente matar Ó, eu vou cair na igreja, mano A gente tá safe Vou cair aqui pra igreja Vai igreja, vai igreja Igreja, tô rezando aqui por Jesus Dá alguma coisa pra nós, hein, faz favor, aí Puta aqui, pariu Tem uma 12 e uma M16 Bom, tô com um colete e uma fumaça Então demoro mais pra morrer agora, hein Tá morrendo aqui Bom, eu consegui uma M4 Vai, mexe um bom, tam-tam Calma aí Vamos pegar a mochila Boa, moleque Tem um Molotov Tô ficando um pica já, hein Ó Só na panelada agora, parceiro Uma 12 aqui já Da hora Pô, brincadeira tá legal Mas já pode me dar arma já, jogo Puta que merda, viu Pô, achei uma K aqui Pô, a primeira casa Primeira casa, gente A primeira casa, gente A gente nunca esquece Pelo, tô aqui, hein Sou eu Galera, tô indo aí com vocês, mano Que eu não quero ficar sozinho Tô com medo Tô com medo, mamãe Você que tá chegando aqui, Murilo? Eu saí, eu saí Casa da frente agora Cheguei, time Toma aí Toma aí, toma aí, time Vou na casa aqui na frente, hein Tola aqui se você quiser Tem uma M16 aqui Tem uma S12K Caralho, Jale, que susto Pô, moleque, nem arma eu tenho ainda, Alec Tem uma S12K e M16 aqui Peguei uma 1 Vai lá, mano Vai lá Vai lá, meu Murilo Tem uma 12 aqui em cima, mano Tem uma 12 aqui em cima O Vinícius Mas eu saí da casa É a casa Detrás do Vinícius Não, não, vou pegar essa 12 não, mano O Ode 12 O Jale, pega Não, tô falando do Jale O Jale, tem um kit médico ali Pega ali, pô Já peguei Dá no banheiro Ah, tem outro Tem outro Porra Mas tem bala de SKS lá Ou você roubou todas as balas KS? Ué, você não falou SKS? S12K Game 16 Eu tenho bala aqui pra você Eu peguei a bala Que eu não sabia se ia pegar Mas eu testo aqui Ah, cara Vou ficar com a 9mm Por enquanto mesmo Foda-se Ah K1 Quer dizer formal Tem parada pra ela É, pra você entrando aqui Né Aqui na casa tem um Pintadores Sei não Tamo no meio do circo, galera Ótimo Tamara Olha, tem uma SKS aqui também Sei lá, não curto a SKS não, mano Tem golfeira Aquele Red Jotaço que eu tomei No projeto passado Eu pedi a SKS Eu acho que a SKS é melhor que a 12, né No caso Mas sei lá A gente tá em tantas casinhas aqui A gente tá em tantas casas Que é melhor ter uma 12, mano Sem dúvida Andar com uma 12 Na mão Bolada Eu fiz quatro anos Compensado Abriu Falou que tinha negu aqui, mano Eu vi dois descendo De... Naquela necessidade Eu tô com medo desses malucos, filhão Daqui a pouco vai chegar negu aqui do nada Vai me matar Vai me matar, eu vou ficar pouco puto Esse é bom a gente andar meio junto Ué, anda junto comigo que eu ando junto com você Não precisa ser junto junto, mano Pelo menos numa casa do lado e tal Tem uma M16 aqui Só falando Tô pegando bala de 556, se alguém quiser Pô, já tem, mas eu sei Pô, essa casa aqui vai ser pique, hein Essa casa aqui eu vou achar coisa pra caralho, hein Pô, tô entrando em altas casas grande demais, mano Não tô achando nada É, exatamente Tô, né Pô, achei uma mira laser Top Quatro, quatro vezes Pra você é o melhor Puta, não é o estendido, merda Pô, isso, só me filou nível 1 Achei nível 2 aqui Sobrando Não, sobrando não Pra mim Precisa falar Claro que precisa, só pra jogar na sua cara, seu lixo Nossa, tem tanta casa, mano Porra Pesade, né Buguei Tem mesmo, mano, muita casa Ô, lixo, nível 2 aqui Tá bom, cara, metei nela Peraí, não, ninguém quer? Ah, mostrando nível 2 aqui, Murilo Tem um nível 2 aqui na minha frente também Vou marcar no mapa, cara Caso você queira Ah, boa, boa, valeu Ah, marca não, deixa eu procurar, pô Tá aqui, achei Achei uma, achei uma, achei uma Acabou a derrude Caralho, velho Puta que pariu Que que eu peguei aqui Ah, 12 vai se ferrar Ah, bala pra pistola Hum Ah, essa mira holográfica aqui Alguém vai querer Mira holográfica Deu Não? Que bom Que eu vou arremessar lá no chão Merda Fazer esse nível 2 Alguém já tem? Eu tenho Tô muito na dúvida, mano Porque a UMP é muito boa, cara Contra esse confronto direto, cara A UMP e a 12 São as melhores Vai ficar um pouco difícil A Vector também Eu tô com 120 tiros De 556 De bobeira, mano Deixa eu entregar pra alguém aí Pra liberar espaço Mas é que eu já tomo muito também Eu quero, mano Preciso, na real Vem cá, gente Vem cá, então Eu vou até aí Aqui, beleza Aqui, ó Esse aqui é 762? Ah, sempre bom, mano Topper Valeuses É noises É noises É noises Noises Sabe o que dá vontade De fazer, mano? Pegar essas armas extra Que tem aqui Que a gente tá achando E gastar as balas Tá ligado? Pra ninguém pegar Mas por que que você fechou? Pra... Eu vou ficar aqui em cima Eu já vou me estabelecer Nessa casa aqui Você vai se estabelecer Seu lixo Você já tem mira, mano? 3x4 Já é igual a lei Ah, eu não vou me estabelecer não Eu vou procurar aqui Então fecha a porta Quando você for Eu já fechei, mano Luz Galera, sou eu que vou atirar muito, tá? Não, não, não Gasta a bala não Gasta a bala não Gasta a bala não Pra ninguém achar elas E me dar tiro na gente depois Bota num lugar escroto, leque Bota num lugar escroto Todo mundo já tem bala, leque A gente desce Na hora que encosta no chão Já tem nego de... Minigun Tirando a gente Não vai ter bala 10 minutos do jogo É, mano Porra, bala é... Bala é easy, né, bitch? Eu fico com uma 12 Ou com uma Uzi? Ah, melhor a Uzi, né? Qual 12? Ah, aquela S18 Não sei o que S12 Eu tô com a S12 Não, S18 Tudo é noventa e sete, né? Ah, meio... Ah, não Essa daí Eu não gosto Essa duas Eu não gosto, não Não é meio... É meio oitocentos Sei lá É a outra, é a outra Apaguei Vou ficar com a 1, pintão 1, pintão 1, pintão Haha, hein Caramba, hein, cara 1, pintão 2, pintão Haha, hein Ah, eu quero achar Só um silenciador Provenciador Haha, por favor Achei uma 4x, mano Boa, cara Eu não achei nada Achei uma 2x, já Se quiser Porra, eu quero isso de mano Eu vou pra mim Uma casa que o Murilo tá, mano Vamos ficar na casa que o Murilo tá Cara, é melhor a gente ficar em umas casas e ficar, tipo, perto, tá ligado? Ah, você que sabe Não, cara, é o cara mesmo A gente fez, não A última ele ganhou Só fecha Fechei Qual foi a última que a gente ganhou? Ou é aquela que eu matei o maluco do lado de fora, olha Aquela que eu matei um cara na porta, a gente defendendo? Ah, se a gente não ganhar uma Só foi quase É, exatamente Ah, a gente chegou perto Oi Fica em pé, não E não vai ali pra frente, não Não vai ali pra frente, não Comigo, lá da igreja a gente pega Galera, na moral É meio pá essa tática de vocês, mano De fechar a porta Tá todas as portas das outras casas abertas Aí só essa tá fechada Ah, meu Deus do céu, hein Uau, não vai ter ninguém nessa casa O cara passou reto Tá bom, beleza, galera Vocês tão muito inteligentes Mas o bom é que daqui dessa casa Dá pra pular por celiados e correr nos celiados Deu pé Calma aí, Géria, 2x Acho que, cara, é ele aqui Ah, moleque, top S-Cope Vai com o bombom Só que, tipo, tá ligado? Vai fechar, tipo, aqui, tá ligado? Sim, mano Vai fechar bem pra caralho Vamos ver, né, velho? Nossa, tá uma delícia nós três aqui junto, cara Grudadinho Agora eu tacar uma granada, tá ligado? Taca meia granada de flash Eu acho que eu vou naquela casa vermelha ali na frente, ó, mano Uau Tem outra que tem telhado ali, tá ligado? Não sei se vocês tão ligado Cadê? É, em W 285 Ah, não, mas eu acho que eu vou naquela vermelha lá Que é mais longe que ninguém foi, mano Eu queria saber Onde é que tem uns caras que caíram aqui, tá ligado? Calma aí que você já vai achar O cara vai me matar agora, ó Fica vendo Cara, o que é aquilo ali? Tem uma parada flutuando no jogo Um bugadão, olha lá Parece um bujão de gás Sei lá Ô Murilo, vai me marcando aí Vai me marcando daí onde você tá Caralho, 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 caralho O que foi isso? Sou eu, mano Quebrando vidro Porra Não faz isso não, Alec Nego vê que tem gente por causa do vidro quebrado Vê nada Claro que vê, Alec Fica bem mais fácil De... Ver, tá ligado? Tipo, as casas são todas iguais Sem pra gente ter um vidro quebrado Ah é, mano As casas tudo abertas e só uma fechada Ninguém vai perceber isso aí não Obrigado Não, mas a porta fechada não é pra nego não entrar É pra gente ouvir entrando Entendeu agora? Claro, mano Você é um gênio Muito obrigado Tô marcando a porta da casa aí Pelo menos uma delas Pô, queria ver alguém pra matar Não tem ninguém pra matar Ah, morre não, né? Ó, chato Mas também, que fofo Quando a gente cai muito longe Nossa, lá O jogo tá ferrando com a gente Aí na hora que a gente cai no meio do ciclo Ah, tá chato, é um jogo Ah, mano Aqui não dá pra subir Puta que pariu, velho Eu sou uma anta Eu pensei que tinha escada pra subir Não tem não, mano Só se caia direto lá Então vai pra tua esquerda Vai pra tua esquerda Que lá na frente tem uma Só tem que tomar cuidado com a igreja ali Tá ligado? Essa casa é 500 janelas 502 janelas Essa casa tem Por que a pessoa se fecha numa casa daquela ali Vem e tem um cara no topo Sei lá Porra, aí é muita sorte, mano Não, mas como é que o cara Não tem como o cara ganhar, né? Que na moral Não tem como subir lá Se ele cair lá Ele fica lá, mano É, tipo Ele vai ficar sem arma lá, mano É, tá ligado Mas ele vai ficar deitado Ninguém vai conseguir chegar nele Tá ligado? Aí ou ele vai ganhar por... Exatamente Ou ele vai ganhar por nego Morrendo... Tem um cara passando lá Não é Parece, é Ou ele vai ganhar por nego morrendo no gás Tá ligado? Nego se matando Ou... Ele vai ter mais vida Tá ligado? Quando o gás fechar totalmente Ué, mas vida é... Tipo, se o cara tiver com a metade da vida O cara vai morrer primeiro Não, mas e se o cara tiver kit médico? É, sim, sim Falando Ou só tem essas duas opções O maluco que estiver debaixo da casa Vai ter que estar tomando energético Parado Estou viajando aqui Na minha ideia Viajandão, você Será que vai fechar pra cá mesmo, cara? Provavelmente ele vai fechar pra cá Eu acho que não, cara Não vai voltar Não vai voltar Olha lá, eu falei, mano Que caiu a internet do Didi, pô? É Não volta não, mano A internet dele quando cai é... Ó, vai fechar aqui pra gente, galera Se fechar, vai fechar pra nós Não vai não, mano Vai não, vai não Vai fechar pra nós Vai ser agora 3, 2, 1 Vai fechar pra nós Tá ali na frente, hein Que merda, meu Vai fechar aqui, velho Assim, ó Aqui, ó Um desses dois aqui Ô, Murilo Não tem alguma casa mais pra frente Pra gente ficar em cima do telhado? Não, Murilo, Murilo Deixa eu começar a fechar Na bordinha, na bordinha É O nego vai passar aqui, Murilo É, mas vamos pra uma casa Que pega mais a área aberta ali Aqui os maldos podem se esconder ainda Tá, então aonde? Ah, a casa que você tá fora do safe? A minha é, pô Vocês tão bem mais perto do safe que eu, mano Tá, deixa eu ver se tem alguma casa aqui Aqui, ali tem, ali tem, ali tem Essa casa é safe, né? Essa casa é Porta aí, tem uma mira terra quatro vezes aqui Se alguém quiser Ah, eu quero, mano Por favor Porra, com certeza É nóis Cadê? Tem um colete nível 2 aqui Alguém quer? Ninguém quer colete nível 2? Vai com um bumbum Tanto, tanto Tem um bumbum Tá de colete nível 2 também, Gene? Colete nível 2? Tô com colete nível 1 Então por que você não quer me pegar, cara? Cadê? Aqui na casa que eu tô Tô indo, meu parceiro Vinícius É pra lá, né? Puta, aqui não é tão bom, não Tava crente que era pro SW Mas é pro SE, né? Calma aí, calma aí, calma aí Aqui embaixo, pô Aqui Espera a porta da casa Ui, 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 entrem, entrem, entrem Não, cara Tem tiro sim, mano Mas deu tiro sim Não, eu ouvi tiro Mas não foi na gente, não Não tem andar de cima, show Aqui a gente tá meio exposto, hein? Só tem uma porta Tá, só ficar deitado, só ficar deitado Pra você ou meu carinho também Ah, não, esquece Ah, tô vendo doceia na cabeça? Hum? Ah, meu carinho do nada Ele tá vendo doceia na cabeça Não tô vendo não, velho Aí, ó Vou deitar aqui na escada Vai tirar um cochilo aqui Daqui a pouco é nada Vou tirar um cochilo aí Eu acredito aí nessa É, vamos ver, né? Eu tô com muito pouco Alguém tem doce Balas de doze sobrando aí, não, né? Balas de doze? Tô com sessenta e cinco só aqui, mano Você quer do quê? O que que você quer? Eu não ouvi Balas de doze Ah, mas você nem tá usando, né? Não, pode pegar Sessenta Tira a esquerda, eu acho Hum, esquerda Esquerda É, tá fechando Fechando pra lá Vai dar Tá vindo, tá vindo o DNA, o Chiris, tá? Sim, tô escutando o DNA também E agora E agora tá vindo de tudo Onde é lado, mano Ó, bom que a gente tá na borda Se não fechar muito longe da gente Se não fazer o barrigão pra gente Tá bom, mano O cara vai fechar lá no verde Quer ver, ó Vai fechar lá no verde, ó É, eu cliquei lá Porque eu achei que ia fechar lá Ah, tá perto Tá tão longe não, mano Tá de boa Mas é Mas a gente tá bem na borda Melhor a gente ir no chão Não, calma, calma Vamos marcar um tempo Agora não é hora não Dois minutos, mano Dois minutos, pô Vamos bater um Um minuto e a gente vai Ainda pode vir negro de Da área Eu acho que não, mano Eu até acho que não Até porque tá dando bastante dano agora Não é possível que vai passar Um negro aqui, mano Não é possível que vai passar Não, não vai não É, eu também acho que não Opa É, tipo Eles tão passando Mas a gente não tá vendo Porque a gente quer que tá mais lá na frente Porra, tem tiro de Contelado e a gente não vê ninguém De 165 e de E Ó N é pra caralho Nossa senhora Nossa, ali na frente Onde o pó tá comendo, filho Por isso que eu falei Mas a gente sai agora A gente tá fudido Não, mas é que a gente sai E vai pela direita Exatamente 55 segundos, cara Vambora Caralho, mano Eu acho Não tem o que fazer, mano Não vai pra sair por aqui, não Tira, peraí Com licença, caralho Pra onde, galera? Ah, morreu Mano, porra Eu tenho só Aqui, aqui, ó Aqui, ó Oh, burro Gente, burra Murilo, não faz diferença, tá? Com arma ou sem arma Claro que faz Faz sim Não faz nenhuma diferença Claro que faz Nossa, já correu Já correu com uma cara na mão Aí, galera A gente já tá do lado do safe já, mano Tô ligado Então Nossa, é melhor já ir Ficando por aqui Eu não queria tomar um balação E morrer do nada Cara, faz muita diferença, velho Muita diferença Mas você é uma arma pesada Ah, mano do céu Lá da esquerda, né? Opa, achei que na frente também Tem em cima do morro, mano Tem em cima do morro Certeza É, exatamente Não queria tomar das costas Não, das costas não vai ser não Mas a gente vai tomar da frente mesmo Relaxa Aham Cara, é muito fira Acho que é na cidadezinha Lá da frente, supa Peraí, como mirar lá pra lá Não, nessa cidade não, filhão É lá pra frente onde tá o Murilo Eu sei, eu sei Eu tô mirando só pra limpar O terreno, né, filho Pra não tomar É aqui na nossa direita, mano É aqui na nossa direita Tô escutando Agora da direita, tô escutando É ali, nas casas ali, ó É, daí mesmo Paulo, fala coordenado aí É S Pra mim tem 90 e 195 É Porque a casa dos caras Tão bem no safe Ó, a gente tava na borda do safe Mas a gente Ficar marcando aqui Não, a gente já tá Não, na borda do safe Se a gente marcar Caiu uma a drop Logo ali do lado No meio do nada Gente, fica na minha árvore não, porra Fica na minha Ó, o carro à esquerda aqui, ó 60, 75 Tá bem longe Cara, tem muita gente ainda O carro tá bem longe Porra, Gélio Eu falo pra você não vir aqui Puta, que páreo Montou na sua árvore Se eu soubesse que você ia vir aqui Eu ficava lá em cima, cara Meu Deus, mano Olha lá Ó É aqui da frente mesmo, filho Eu sei Eu tô só contornando Pra ver se não tem ninguém do lado, né Murilo, você tá na onde? Nossa, o Murilo tá longe pra caralho da gente Entrou, tô pertíssimo, pô Os cara Ó, se quiser vir pra cá Ô, Gélio Fica ali, mano Não, não Vou ficar em cima Tá maluco De cima é muito melhor, mano Eles vão vir aqui dessa casa Dessas casas aqui, mano Quando começar a fechar, mano Dá pra gente pegar isso daqui, pô É porque vai ter nego na cidade aqui da esquerda também, tá ligado? Ó Tem nego lá na cidade da esquerda também Mas aquela Mas aquela A esquerda ali Quando fechar, vai Os cara vão correr? Porque dessa casa eles vão correr Mas não vão correr pra gente, não Não vão correr pra gente, não É Correr pra frente O da casa vai vir correr aqui pra cima da gente, mano Por isso que eu tô falando Ah, qualquer coisa eu pego de lado Eu pego de lado eles Melhor ainda, eu acho Eles não vão correr pra gente Caramba, que arma é essa? M249, mano Aqui, eles vão correr É a Lightman, se não me engano Lá, lá, lá Lá no airdrop Lá no airdrop Vocês querem tirar? Eu nem sei onde tá o airdrop, cara Não sei onde a airdrop N.E.N.E.N.E.N.E. Ó, aí, Geli, tem um correndo aqui, ó Tem um correndo aqui, Geli N.E.N.E.N.E.N.E., time Ele vai pegar um sniper A gente tá ferrado Galera, galera Tem dois aqui na minha frente Dois aqui na minha frente Tá subindo dois Subindo dois Ó, subindo três Nossa, já me viu, já me viu Calma, calma, calma Deitei um, deitei um Porra, já caí, meu parceiro Deitei dois, deitei dois Tem um viu porque eu já tirei Matei, matei todo mundo Matei todo mundo Matei todo mundo Boa, boa, boa Re-vivo, Geli, re-vivo, Geli Eu tô indo, tô indo, tô indo Eu vou dar um kit aqui, mano Porra Moleque, tirei onda Tirei onda, tirei onda, fi Tô com três kits aqui E vinte ligaduras Então tô de boa Tem um cara Com certeza Ó, tem um cara Com a cara aqui, Murilo Murilo, tem um cara Com a cara aqui na minha frente Mas ele tem mira, ele tem mira, ele tem mira Tem oito X Cara e oito X Tá, então peraí Tá, então peraí Vou pegar cinco, cinco e meia aqui, mano Tá, cadê a car dele Cadê a car dele Cadê a car Vai rápido O que mais que ele tem de bom aí? Kit médico Vou pegar a bebida energética Ele tem mais alguma mira? Ele tem mais alguma mira? Não, só essa oito X Tem uma dois X Tá, eu tenho quatro X Mas tem que ver lá na frente, mano Provavelmente deve Eu tenho cinco kits médicos, cara É, pega aí, pega aí, pega aí Peguei, peguei Ô, Geli, tem um cara que nem cheira Que eu deitei, ó Ele não tá morto, não? Não Eu matei ele, né, caralho Ah, tá Aí, ó, Geli Tem oito Outro oito X aqui, ó Aí, aí A minha carta tá silenciada, hein Ó, tem... Nossa, tem coisa pra caralho aqui, ó Mira quatro X Oito X Analgésico Kit médico Tem pra caralho Nossa, tem outra cara aqui Nossa, os caras estavam muito bem, mano Nossa Ó, gente, eu acho que vai vir Nego de E também, tá? Cuidado Tomei, 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 tomei Tomei da direita aqui, ó Tá vindo, tá vindo SE SE correndo SE correndo Tô vendo aqui SE correndo Parou de me acertar Eu não sei de onde é Mas parou de me acertar Não tô vendo nada, não tô vendo nada Tomei, tomei Onde que eles tão... De onde eles tão... SE, mano SE, caralho Ah, eu tô vendo Eu tô vendo, tô vendo Atira, atira Não, não é esse não Tem mais um, tem mais um Não é esse que tá atirando em mim, não Eles tão atrás da árvore Não tô conseguindo ver Deitei um, deitei um Derrubou, derrubou um Tá atrás da árvore, tá atrás da árvore Atrás da... Calma que eu vou usar kit médico Mas um morreu Peguei um, tinha um atrás de mim Galera, tem quatro Só tem mais um, mano Só tem mais um Aonde, aonde, aonde Não, não sei Só tem mais um vivo, pô É nós três e mais um Caraca, tá fácil essa então Eu acho que é os caras aqui da frente, mano Eu derrubei um que morreu já Daí o outro que tava correndo Você matou? Hã? Não, não, não Ele tá atrás da pedra Tá atrás da pedra O cara que tá atrás da pedra Eu tô vendo ele Que pedra, que pedra Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Pera aí, eu vou jogar um molotov lá Já vi ele, já vi ele Pera aí, eu vou tentar jogar um molotov daqui Eu não tô vendo ele, mano Até agora, não sei onde ele tá Lá na pedra, pô Nossa, estourou em cima Ô, Gelli, pedra aqui, ó Sentido 150 Boa, boa Linda, linda, linda Joguei demais nessa Joguei demais Você salvou? Você salvou essa, Vini? Joguei, lógico Joguei muito, caralho Então tá, eu vou te passar o vídeo Jogamos muito, jogamos muito Desse meu último kill Que linda, que linda Maravilha, mano Maravilha